Eu te amo, Chayette Te amo muito, Chayette É pra você essa, eu tô compondo uma nova, viu? Beijo pra você! Me dá uma coisa Eu quero tchum, eu quero tchai Eu quero tchum, tchum, tchai Vocês não me conhecem? A minha história é uma história muito bonita De uma pessoa muito batalhadora Que tem uma estrada muito grande Que o Brasil precisa conhecer Eu fui descoberto por uma grande atriz Que vocês com certeza um dia vão conhecer Ela me apresentou uma outra mulher linda que canta E a partir dessa cantorinha, dessa mulher Eu enlouqueci A minha vida passou a ser outra O sucesso começou a abrir um espaço na minha vida E agora, através da companhia do Bafafá Minhas agendas estão todas lotadas Ultimamente eu tenho cantado muito karaokê Karaokê é bom, porque as pessoas mostram o seu talento Mas eu conheço muito bem, sabe quem? Que agora tá fazendo muito sucesso Aquela linda, maravilhosa, Chayette Chayette, agora é tudo pra mim Tá sempre do meu lado Em breve, quero participar de um show teu, Chayette De quem gosta muito de ti Tá bom? Qualquer coisa, liga pra companhia do Bafafá Que eu vou fazer um Bafafá na tua festa Qualquer festa eu participo Qualquer coisa, liga pra companhia do Bafafá Qualquer coisa, liga pra companhia do Bafafá